Seja bem-vindo ao nosso canal. Se liga no nosso jogo de hoje. Tu vai ter 30 segundos para achar um emoji diferente. E não esqueça, se gostar do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Compartilha com os amigos para divertirem-se juntos. Até o próximo vídeo.